Música Sejam bem-vindos ao nosso festival, o dia está fantástico e vocês ainda estão muito mais fantásticos, porque eu já vi que estão com muita energia Usufruam bem do dia, destes três dias de atividade física é um gosto ter aqui tanta gente jovem, tanta gente bonita e bem-vindo uma vez mais ao Óbidos e ao Óbidos mais ativo 2022 Música 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 Música